Ai meu Deus! Era pra ficar no chão, no pé no colo Era pra ter se vindo, o ar que durou Era pra ficar ali, por aí campeão Era pra ser menos sério, mas cara Era pra ser menos sério e precipitou O dia não tem dado em nada, então vou é que não Era pra ficar no chão, no pé no colo Era pra ter se vindo, o ar que durou Era pra ficar ali, por aí campeão Era pra ser menos sério, mas cara É pra ficar no chão, no pé no colo O dia não tem dado em nada, então vou é que não Valeu jeito de olhar, valeu jeito de ser Valeu, olha o lugar, só não varia você Valeu jeito de olhar, valeu jeito de ser Maria, 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 Maria Eu vou, olha o lugar, só não vou é que não Era pra ficar no chão E teu pé recolou Era pra ter sido igual Como é que durou Era pra ficar ali E por aí caminhou Era pra ter sido igual As caras de pau Era pra ser só doente E precipitou O dia não tem nada E não vou ver que virou Música 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 Música